Vamos lá, galera! Hoje eu gravei um vídeo muito forte. Você vai gostar desse vídeo ou não? Depende muito de você, porque algumas pessoas vão adorar esse vídeo e algumas pessoas vão odiar esse vídeo. E quem vai odiar esse vídeo, Ben? Porque eu vou falar de 12 verdades que vão doer muito para as pessoas fracas. E conforme eu vou falar as coisas, você vai identificar se você é uma pessoa forte ou uma pessoa fraca e será uma oportunidade para você mudar, para se tornar uma pessoa forte, pelo menos por dentro. Vamos lá, a primeira coisa que precisa, se você ainda não está inscrito no meu canal, se inscreve. E no final do vídeo, se você vai gostar, pode dar like, compartilhar com outras pessoas. Então vamos lá. 12 verdades que vão doer muito para as pessoas fracas. Primeira coisa, vitimismo é coisas de fracassados. Campeões assumem responsabilidade. Ai, Ben, mas fizeram para mim porque eu acho injusto. Oh, esquece! Você fizeram para você porque você permitiu. Ponto final, aprenda. Porque se você não assumir responsabilidade, sabe o que vai acontecer? Amanhã vai acontecer de novo. Amanhã vai enganar você de novo. Amanhã vai pisar em cima de você de novo. É questão de ser vítima ou ser campeão. É questão de assumir. Os campeões também sofrem. Os campeões também, às vezes sendo humilhados. Os campeões também, no início deles, às vezes, pisa deles, desrespeita eles. Mas eles entendam. Eles assumem responsabilidade. Corrigem e não permite isso acontecer de novo. Simplesmente isso é parte de assumir responsabilidade. Não quer dizer que é culpa sua. Mas é responsabilidade sua para evitar para isso não acontecer de novo. Segunda coisa, nunca existe o momento perfeito. Só existe agora. Tem pessoas que a vida está na rampa. Não sei ainda, não é o meu momento. Eu tenho que esperar porque daqui a pouco, daqui a uma semana, daqui a um mês, ano que vem... Ou, não existe o momento perfeito. É agora. Nunca vai estar aquele momento que todos os vêm, todos os espíritos estão a seu favor naquele segundo. Não existe isso. E tem pessoas que a vida toda esperando o momento certo para dar o bote. Não. É agora. Começa com o que tem. E aos poucos você melhora, você adapta, você ajusta, você aprende na caminhada. Terceira coisa. O mundo não te devo nada. Ponto final. Para de procurar seus direitos e correr atrás de seus resultados. Ah, eu vou buscar meus direitos. Não tem frase mais pobre, mais estúpida de alguém que trabalha em uma empresa durante anos, ganha dinheiro lá, tudo isso, e no final vai colocar o chefe no pau para correr atrás de seu direito porque eu consigo tirar mais da empresa. Se você estava insatisfeito, você deveria mudar. Ponto. Só isso. Só isso. Pega as suas coisas e arruma outro. Ah, não, mas eu precisava. Pois é, então ele te deu alguma coisa que você precisava. Então dá valor. Só isso. Não está feliz? Busca outro. Eu sei que muito de você vai ficar revoltado, não, porque às vezes eu falo, você é explorado? Eu entendo. Pega as suas pernas, pega as suas coisas e arruma outro. Só isso. Você não gosta como o patrão te trata? Ótimo. Seja um. Fica fácil. Resolvido. Entendeu? Ninguém vai te tratar mal. Você vai ser o dono das suas coisas. Ah, não, bem, mas eu não tenho dinheiro. Tá, beleza. Então alguém arriscou, investiu dinheiro, abriu empresa, tudo isso te deu emprego. Dá valor. Só isso. Não está feliz? Muda. Só isso. Ninguém te obrigou a ficar lá. Infelizmente a vida é assim. E esse negócio de buscar direto, eu vou falar para vocês uma coisa interessante. Os direitos que você tem, muitas vezes é exatamente o que não lhe permite crescer na vida. Vou contar para vocês uma coisa interessante. Muitas pessoas falam, ah, no Brasil, fala mal do Brasil. Não, porque nos Estados Unidos, meu primo lá foi lá, ele ganha muito mais. Por exemplo, seu primo lá foi lá e está fazendo, qual o direito que seus primos têm lá? Nenhum, zero, nada. Ele faz o que tem que ser feito para ganhar o pau dele do dia. Só isso. Sem reclamar, sem buscar o direito dele, dos governos dos Estados Unidos. Simplesmente faz o que tem que ser feito e acabou. Você quer crescer na vida, gente? Eu sei que não é fácil para ninguém. Você quer crescer na vida? Você faz o que tem que ser feito e acabou. Só isso. Mostra seus resultados. Não vá atrás dos seus direitos. Você quer ganhar mais? Quer que te trate melhor? Quer emprego melhor que eles? Mostra seus resultados. Só isso. Mais nada. Póximo ponto. Entendeu? Focar naquilo que você não tem controle só te faz parecer idiota. Só isso. Não adianta você brigar como o vento. Não, porque não. Você consegue mudar? Não. Então esquece. Bola para frente. Já fui. E eu sei porque eu sou também assim. Às vezes eu fico brigando e eu já sei que não vai dar em nada. Mas não adianta. Às vezes sim. Eu pareço idiota. Sim. Bringando quase que eu já sei que não vai dar em nada. Quinto ponto. Nada. Nada nesse mundo foi construído com pessoas que trabalhavam das 8 às 18. Nada nesse mundo. Todas as grandes realizações no atletismo, no esporte, na ciência, no trabalho, no executivo, no empresário. Tudo foi construído com pessoas que trabalhavam às noites, às noites e no final de semana. 8 às 18 é para pagar contas. É para sobreviver. Então, quando você começa seu projeto, quando você começa seu empreendimento, muitas vezes você vai ser criticado. Nossa, ele trabalha demais. Só pensa em dinheiro. Ele não pensa na família. Trabalha no final de semana. Tudo que um dia foi realizado. Tudo nesse mundo. Foi realizado às noites e no final de semana. Em todas as áreas. Nunca dá ouvido para as pessoas que criticam quem está tentando realizar e construir um futuro melhor. Eu ia falar de mim, mas eu não vou falar de mim. Eu vou falar dessas duas pessoas que estão aqui. Eu vou falar agora aqui de Nicolai e Vini, que estão trabalhando aqui. Sabe que horas elas vão sair daqui? A gente está agora há quatro horas. A gente vai ter depois, quando a gente vai terminar a gravação, nós vamos ter mentoria. Então, eles provavelmente vão sair daqui 10h30, 11h da noite. Nossa, trabalha até tarde, sexta-feira. Pois é. Porque eles têm empresa, que eles querem que ela cresça, que ela tenha sucesso. Assim que a vida funciona. Aquele que trabalha, ah, às 18h, não, às 18h, eu já estou em casa. Pois é. Nunca vai ser nada na vida. Infelizmente, assim que funciona. Das 8h às 18h é para pagar contas. Para crescer na vida, você vai trabalhar as horas extras, onde os outros, mimimi, não estão dispostos a fazer. Sexta coisa, risco faz parte do processo. Estabilidade não existe. Ah, eu tenho medo de arriscar. Faz parte. E o pior risco que você toma é não fazer nada e continuar com esse vídeo medíocre. Então, entende que você vai ter que escolher um dos riscos na vida. Próximo ponto. Falhar vai fazer parte do processo. Então, para de mimimi e aprende com seus erros. Só isso. Não tem como não fracassar. Não tem, ah, bem, mas eu tenho medo. Não tem jeito. O preço da aprendizagem passa pelos fracassos. O preço do sucesso, a caminhada por sucesso, passa de um fracasso para o outro. Não tem como acertar de primeira vez. Você começa um negócio, não dá certo. Beleza, você aprende coisas. Fracassou, deu errado. Beleza, você aprendeu as lições. Próximo negócio. Próximo empreendimento. Próximo projeto que você vai fazer. Você vai fazer um pouco melhor. E ao longo dos anos, você vai ficar cada vez melhor. Até o ponto que você vai acertar. Agora, não tem como pular de inexperiente para acerto direto. Isso só na cabeça das pessoas que nunca realizaram nada. A única forma de passar é de um fracasso para o outro. A única coisa que você não pode é ficar deitado, chorando, lamentando. Porque fui roubado, porque perdi dinheiro, porque eu estou... Faz parte. Agora levanta. Próxima tentativa. Próximo ponto. Nunca esqueça disso. Ninguém está nem aí para seus problemas. Ninguém. Ninguém. Cada um tem deles. Você é pago nesse mundo para as suas realizações. Não é para as suas desculpas. Não é para os seus problemas. Não é quanto que tadinho você é quanto você está sofrendo. Presta atenção. Eu tenho o sucesso que eu tenho. Mas aqui no Brasil, no começo, eu não consegui fazer nada. Fui a falar isso duas vezes. Vocês acham que alguém estava aí? Ai, Ben, nossa, coitado. Aqui, sozinho no Brasil, imigrando. Não vem aqui, Ben. Vem comer na minha casa. Nossa, você não tem onde dormir. Oh, temos uma cama aqui. Não, ninguém está nem aí. Problema seu. Então, quanto mais rápido você vai entender isso, mais rápido você vai crescer na vida. Só isso. Simples. Enquanto você vai continuar querendo... Ai, deixa eu contar o que eu estou passando. Ninguém está nem aí. No máximo, você vai achar outros fracassados que têm tempo, que não fazem nada para ficar ouvindo todas as histórias de desgraça. Só isso. Porque as pessoas bem-sucedidas vão falar, oh, segue sua vida. Faça o que você quiser. Ponto final. Próximo ponto. Nono ponto. Você nunca vai agradar todo mundo. Então, já aprende a lidar com isso. Sempre você vai ser criticado. Sempre. Vocês conhecem a história do burro? E os pais e o filho? Tinha pai, filho, andando com o burro. Pronto. Aí eles andavam ao lado do burro. Pronto. Aí passou a pessoa e falou, nossa, tontos. Tendo um burro, os dois andam a pé. Beleza. Aí o pai subiu em cima do burro. Continuou andando. Aí vieram a pessoa e falou, nossa, que horrível. O pai andando em cima do burro e deixando o filho andar embaixo. Ah, então o pai desceu e botou o filho. Pronto. Andando um pouco, chegou outras pessoas. Nossa, que desrespeito com o pai. O filho andando no burro e o pai com essa idade andando atrás do burro. Que ridículo. Então, os dois resolveram subir os dois em cima do burro. Aí, andar mais um pouco, vieram a pessoa e falaram, nossa, sem coração. Judia do animal. Duas pessoas em cima de um coitadinho burro. Então, esquece. Não é agradar todo mundo. Se você vai ser empregado, você vai ser querido. Se você vai ser isso, você vai... Esquece. Faz o que seu coração manda. Só isso. E aí, se isso não vai dar certo, não tem problema nenhum. Você vai aprender uma coisa que não dá certo. Faz outra. Só isso. É muito melhor olhar para trás e arrepender das coisas que você fez. Do que olhar para trás e arrepender das coisas que você não fez na vida. O sofrimento é muito maior. Próximo ponto. Décimo ponto. Resultados imediatos não existem. Eu vou falar para vocês. O mundo está cheio de trouxas. Trouxas. Que queriam ficar rápido. Que queriam ficar ricos, rápido. E hoje estão cada vez mais pobres. Cheio. Cheio de trouxas. Sabe? Aquele trouxas que cai em pirâmide financeira. Que promete que no mano ele vai ficar multimilionário. Que lhe faz cursos. Que como em seis meses enriquecer. Esquece gente. Esquece. Eu não conheço ninguém. Ninguém. Que fica rico rápido. De verdade. Com construir. Todas as pessoas bem sucedidas são anos e anos e anos de desenvolvimento. E mesmo que o sucesso agora pareça rápido naquilo que ele começou. Você tem que entender que ele veio com cargo. Com preparação. Com estudo. Com experiência. Com experiência de anos e anos. Para ele estar pronto para esse momento de sucesso. Então eu não fui de um dia para o outro. Leva tempo. E muitas das pessoas que de repente dão uma carta de sorte. E deram certo rápido. Muitas vezes eles perdem tudo. E começam tudo de novo. Até que eles construem como os pilares certos. Então esquece de correr atrás dos resultados rápido. Você precisa construir. Menos resultados. Vocês acham o que? Nossa, bem. São 20 anos. Sim. 20 anos. Ralando. 20 anos aprendendo. Melhorando. Crescendo. 20 anos não fui de um dia para o outro. É um processo. A vida é assim. É um processo. Tem que você conquistar alguma coisa. De verdade. Alguma coisa sólida. E por isso que chegamos para o próximo ponto. Fala menos. Faça mais. As pessoas seguem resultados. As pessoas seguem exemplos. Eles não seguem pessoas que falam. Entendeu? Por quê? Porque no final. A casa cai. No final eles percebem que não tem nada por trás. Então. Faça o que tem que ser feito. E acabou a história. Décima segunda coisa. Entendeu? Se você não vai atrás dos seus objetivos. Ninguém vai por você. Só isso. Você quer mudar? Você quer crescer? É você que vai. Ninguém vai te dar oportunidade. Ninguém vai te dar nada. É você que faz suas oportunidades. Você faz seu futuro. Você faz seu aposentador. Você faz seu destino. Mais ninguém. É você que é o dono da sua vida. Mais ninguém. Você gostou desse vídeo? Curte. Compartilha. Porque tem muitas pessoas por aí que tem que ouvir isso. Talvez elas não vão gostar. Mas elas precisam ouvir. Tchau. 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 Tchau.